Agora aqui, pessoal, o ponto ideal pra, ó, se afiar, ó, você colocou, tá vendo isso aí? Você apertou o dedo, ele apertou um pouquinho, tá ótimo, ok? Não pode deixar muito duro não, senão vai dar muito trabalho pra você que tá iniciando aí. Olha só, a régua é dois metros, ok? Você vai tirando um pouquinho, seguindo a mestra, beleza? Se você tiver com a régua nova, cuidado pra não forçar muito, porque ela come em um único de uma vez só, viu? Olha só, sempre visando a mestra. Você pode até perguntar, mas quanto tempo, mais ou menos, Jotadê, pra me safiar? Depende. Se tiver o tempo só quente, né? É mais rápido. Se tiver nobrado, é mais lento. Se tiver furoso, aí nem se fala, né? Ó, coloca aqui embaixo, você vê aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, vendo só? Se vai tirando ele, ó. Tá vendo a mestra aqui, ó? Ela continua aí. Até chegar no finalzinho, que ela some, beleza? Não sei por cento, entendeu? Ela vai desaparecer bastante. Tá vendo? Essa parte aqui é onde o segredo, né? O muro fica sem maleta, sem onda. É o sarrafeamento, né? Sempre limpando a régua também, ó. Ó, na beleza. Meu nome é campeona, hein? Ó. 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 Agora aqui, ó Você tá vendo que eu tô levando a régua, né? Não só de um jeito só, entendeu? Agora aqui, ó Fazendo isso aqui, ó Ó Tá vendo? Você tira assim, ó Visando o mestre de cima e o mestre de baixo O que é visando? É prestando atenção Pra não afundar muito E ela é sempre, ó Retinho com ela, ó Olha só, tá vendo? Só aqui, ó Ó Tá vendo? As mestres aqui, ó Já sumiu, tá vendo? Já sumiu as mestres Você não pode afundar mais do que ela, né? Tem que chegar nela aí, ó Retinho, ó Retinho Você vê aqui embaixo também, ó Que ali ela sumiu Solta aqui, ó Sumiu aqui, ó Tá vendo só? Você não tá vendo mais a mestre aí, ó Então, aqui Faltou Beleza? Faltou massa aqui Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos preencher aqui O lugar que tá faltando massa Você vai, ó Fazer o enchimento Você cata todos O buraco que ficou, né? O lugar que não ficou cheio, viu? Desde cima Até a parte de baixo Tá vendo aqui embaixo também? Tem que encher Tá vendo a massa aí Que caiu do Da parede? Ó Se não tiver essa tauba Fica cheio de pedra, né? Do chão, entendeu? Então você tem que botar a tauba aí Aqui também, ó Preencher tudo Pega de leve, ó Não afunda muito Não afasta muito Tá vendo? Agora aqui, ó Tira com cuidado Porque isso aqui É o acabamento final Não tô sempre usando Essa regra de dois metros Porque Tô uma necessidade É de três Isso aqui é muito pequeno O vão, né? Ó Agora aqui, ó Tá um segredo Você tem que testar Ele pra ver, ó Testou Não ficou Barriga Testou tudo lá também Você faz ao contrário Ó Pra ver Ficou não, não Então você vem Ó Dando uma conferidinha Ó Ó Passa ao contrário também A régua Você vai vendo Você vai vendo Ó Ok Ok, ó Está prontinho Então Agora aqui, ó Já está Firme Ok Tempo de questão de minuto Depende muito, né Do tempo Você tira as mestras Ok Ó Tá ótimo Faz empenar Uma broxazinha Cuidado pra não molhar muito De pena dele PVC Tá vendo só Sempre físico, ó Deixa eu fazer sempre físico Beleza Olha só Ó Ó Ó É bom Sabeleza Devecer Fica Mala É Ó 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 Se você optar Se você optar Pra de madeira Se você optar pra de madeira Mesma coisa também Tá vendo só aqui Só que a de madeira Ela come mais, viu Ó Ó Ó Ó Ó Você vai ver que ela nem entra Mais na Tá vendo Então a opção Fica ao seu critério Ó A gente faz assim, ó A gente faz assim, ó Não Não pode fazer assim É sempre assim Ó Mola É só que dá pra não molhar muito, né? Ó Ó Molhou muito Não pode Viu só Aqui é É vídeo aula, né? Assim que ver na prática Se fazer uma coisa Além do normal Vai servir pra você mesmo Tá vendo aqui? Esse lugarzinho Coisado Joga a massinha Ó A gente vai Tocar um buraquinho Vai ficar Vai ficar feio Tá vendo como é fácil? A vantagem de desempenhar ela mais mole É que ela não dá muito trabalho, viu Tocar um buraquinho Tem que ser bem mais leve Qual a diferença Essa de madeira Aonde tiver calombo mais alto Ela mostra Ela come tudo Não ela tira E a de vc não Então a bonta vai com duas, né? 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 Na espuma, né? Assim, ó Tá vendo? Ó Também pode na parede também, ó Também pode na parede também, de leve, ó Tá vendo? 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 Tchau